Quem duvidar dessa história, pensar que não foi assim, querer zombar do meu sério, não acreditando em mim, vá comprar papel moderno, escreva para o inferno, mande saber de cair. Chega a nação, não pode descer, agora, é o amor, é da classe amigamento, explode pela vida, triste Maria. Tem por isso que o dadá, se é paiano e azulão, pé de barco, pé de perba, jarará que julirão. Tocando o terror, sambando feliz, com a imperatriz. Tem por isso que o dadá, se é paiano e azulão, pé de barco, pé de perba, jarará que julirão. Tocando o terror, sambando feliz, com a imperatriz. E o clima, o clima tá esquentando, é muita bala voando pelo ar. Enquanto o sol segue castigando, vem calando, se escondendo, o cárcara vai se enfatar. Mas chegou, 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 o líder dos bandoleiros, em seus chapéus coro, ele é estrela de Salomão. É virgulido, ferreiro do avião, é virgulido, ferreiro do avião. Se a cabeça não pensar, o cambote vai rolar. Assim, assim, assim aconteceu com o cangaceiro. Mas depois da morte é que veio, o abeiro. Se a cabeça não pensar, o cambote vai rolar. Assim, assim, assim aconteceu com o cangaceiro. Mas depois da morte é que veio, o abeiro. Na casa, na casa do capitão, o capitão se anunciou. Temendo a concorrência, a rachadinha da estadinha. O carpeiro, o demoinado, virado, tocou fogo. Inferno, buscou repouso, o eterno do céu de nosso Senhor. Pedro! Pedro negou seu ingresso, mas inciso até que tentou. Então, voltou a terra, tirou pra manga. O poeta, o fez poesia. Nasceu o mestre, virou a gia. E hoje, diria, eu não sei o que encontrarão. Mas se a luz de um avião se apagou. O que, o que? Outros campeões ficaram. Tem por isso o dadar. Se a baiana é azulão. Pé de paco, pé de perra. Jarará de junião. Tocando o terror. Tocando o terror. Zambando o feliz. Com a imperatriz. Tem por isso o dadar. Se a baiana é azulão. Pé de paco, pé de perra. Jarará de junião. Tocando o terror. Tocando o feliz. Oh, a imperatriz. O clima tá esquentando. É muita bola voando. Pelo ar. Enquanto o sol segue castigando. Tem calão se escondeu. O carcara vai se empatar. Vai, chevão. Chegou o líder dos bandoleiros. Em seu chapéu de couro. Brilha a estrela de Salomão. É virgulhido, ferreiro, lampeão. É virgulhido, ferreiro, lampeão. Se a cabeça não pensar. O cangote vai rolar. Assim aconteceu com o cangaceiro. Mas depois da morte é que veio. O abeiro. Se a cabeça não pensar. O cangote vai rolar. Assim aconteceu com o cangaceiro. Mas depois da morte é que veio. O abeiro. Na casa. Na casa do capitão. O capitão se anunciou. Vem, arrugem. Vermendo a concorrência. Arrachadinha. Me acessar. Me acessar. Alô, Inísio. Alô, João. Irá no topo fogo. Inferno buscou o reposo eterno. No céu de nosso Senhor. Pedro levou seu ingresso. Faz inciso, atego e tentou. Então voltou a terra. Vem, arrugem. Vem, arrugem. Tirou pra banca. O poeta o fez poesia. Nas fons do mestre virou magia. E hoje diria. Eu não sei o que encontrarão. Mas já fugiu campeão, seu vagô. Outros campeões. Blocos não tem por isso o Nadar. Se é baiano e azulão. É de parco, é de perba. Jaraná de Julião. Tocando terror. Zampando feliz. O uma imperatriz. Ten por isso o Nadar. Se é baiano e azulão. É de parco, é de perba. Jaraná de Julião. Tocando terror. Tocando terror. Zampando feliz. O uma imperatriz. Tem por isso o Nadar. Céu aí é azulão, é de parque, é de serba, já é de crião Tocando o terror, são tão felizes, com a inteira atriz Eita cabra massa!